olá meus amigos mais um segundo passo e o pessoal da nossa cadeira aí de cadeira de piscina tá aqui a forma já fiz o sistema de ferragem ó pessoal coloquei a ferragem todinha viu ó tudo bem essa ferragem aqui é solta viu galera vou colocar a massa a hora que colocar a massa colocada no meio colocar no meio da massa vou estar mostrando aí para vocês aqui pessoal que é um prástico de televisão velho eu coloquei um prástico para deixar pregar eu não quis colocar o óleo queimado antes de não dar uma bluseira nada coloquei um prástico mesmo para não deixar pregar viu olha aí daqui a pouco vamos encher ela para ver como é que fica viu mas aparentemente vai ficar top vamos colocar massa nela para mostrar para vocês né olha aí vamos já encher ela olha meus amigos coloquei acabei de colocar massa aí ó viu coloquei a massa tudo certinho aqui ó a área fina e vamos esperar agora secar viu pessoal vamos secar e vai deixar ela na sombra para depois nós desenformar ver como é que ficou aparentemente pessoal ficou top aí pessoal eu não fiz ela logo coloquei cerâmica não vou essa aqui vou deixar ela secar vou ver como é que ficou depois que eu vou colocar cerâmica mas vou trabalhando aqui já colocando cerâmica já fazendo servir deixando completo viu essa aqui é porque é a primeira mesmo a gente não sabe como é que vai ficar tá aí a gente vai deixar para depois colocar cerâmica né mas é nem eu nem eu nem queimei eu deixei mesmo o cimento rupiado para colocar cerâmica mas você que não é inscrito se inscreve aí pessoal estamos mostrando aí eu creio se prestar mesmo pessoal é um lado aí de que a gente vai fazer vai ficar bonito colocar no lago né perto de uma piscina perto de um açude e não vai se acabar porque é feito de cimento e ferro né pode achar na chuva e de boa e sem contar que vai ficar muito linda viu vocês querem nosso canal para ver o final dela beleza pessoal valeu